Já fiz ano passado, na época que eu fiz o vídeo, não fiz não, roubei o F.O.I, vou fazer um review do Funko Pop, aqui o cabelo sem a pele, vou deixar ele na coleção, agora vou deixar nas figuras, na raia dos vilões da Marvel, na minha coleção, o link eu tenho na estante, ele, vamos mostrar aqui a embalagem, estou com a embalagem, encaixa aqui, o ano passado né, é a coleção, é a embalagem, é a número 158 né, do Octopus, interessante né, que é Vineu, Bobo Red, é a embalagem aqui original né, atenção, é bem vazio né, aqui né, tem a embalagem do Octopus, aqui, opa, aqui também, tem a imagem dele, aqui, alguns avisos da Funko né, feito em Vietnã, aqui tem alguns avisos do Emeto, e aqui atrás da Wave, aqui, eles como a Wavezinha é difícil de achar tá, é, a Spadegwin né, a Shihook, a Shihook eu já achei no shopping, é, a Capitão Marvel é difícil de achar, o Doce Sede também é difícil de achar, o Falcon eu já achei, o meu Hulk também já achei, os dois dão por 100 reais, eu vou um dia comprar eles, muita coisa, muita coisa no canal, mas é, eles que são fogões é bem difícil de achar, é, é, mas ele é no 1650 né, nessa coleção, paguei 100 reais nem, 99 reais, tava até, não tava noção né, tava 100 reais mesmo, aqui, que é o Papo mais antigo né, o Papo lá de 2016, 2017, ele está nessa pose né, essas poses mais antigas né, a gente consegue ver aqui o olho dele né, eu usei, tá usando óculos, o óculos clássico né, a gente consegue até ver o, a gente consegue ver até o olho dele tá, ele é Bobo Red tá, então ele vai ter uma mola aqui na cabeça, eu não, eu, ele, tá aqui o olho dele ó, deixa eu só, tá aqui ó, tá, uma coisa aqui, só encaixar, e outro aqui solto, só encaixar, é, então a gente consegue ver o olho dele né, eu não recomendo, eu acho que dá pra descolar esse óculos, mas eu, não recomendo, eu acho que não recomendo, eu acho que não vale a pena descolar ele, hum, até daí pra descolar ele em uma faca e tudo, mas, eu acho que não dá ainda não, deixa eu só encaixar aqui o meu, meu coisa aqui tá solto, ele vem com um quadro tentáculo né, uma coisa aqui é ruimzinha só que não são articulados né, são, esse que é dessa posição aqui né, ele tá com o perfume clássico né, é um perfume clássico, ele fica ruimzinha já né, é um perfume, então, não é um uniforme tão, né, como chama, não é um uniforme tão, tão, não fica tão, esqueci a palavra, ele não vai ficar tão, ele não vai ficar tão, bem nele né, então eu consegui ver aqui que deu umas marcas né, então, ele fica meio apertado nele, então eu consegui ver aqui que tá meio apertado nele, consegui ver bem isso, que eu não tô afogado nele, então eu consegui ver a marca de apertado, então eu consegui ver algumas marcas, tem ele desse cabelo de higiena né, pro clássico né, mudou o octopus, ele vem com quatro tentáculos né, dois aqui, dois aqui no chão, que fica aqui, ele vem com dois punhos errados, os punhos errados ele vai ficar aqui né, ele, e os pés na anjo, na época até tinha um mavel de vento, dois, um país com o advento aí né, aí eu me desfiz né, mas ó, aqui o álcool, como é que dá pra mostrar, ó, tem até essa boceira ali, eu pinto e, interessante né, que a Funko pintou né, aqui o olho, o naiz também, aqui tem noizinho dele, interessante que a Funko pintou né, se fosse a, o Funko Babichino, ou seja, o bootleg, eles não ia ter, como se diz, não ia ter pintou ele aqui no olho, então com certeza o meu original mesmo, e também eu sei que o meu original tem Bobo Red, porque eu peguei o Funko Papinho falso, e não é Bobo Red, então, deixa o link aqui que chama, deixa o link que chama, deixa o que ninguém gostou, o Bobo Margo né, Obrigado.